Por que chama e não responde? Será que de mim se esconde? Eu não sei por que razão se afastou de mim Tô ficando assim sem graça, quanto mais o tempo passa Mais eu sinto que esse nosso amor chegou ao fim Acho que mereço uma explicação Não é justo que você me deixe assim Abusou, me usou, descartou e jogou fora Me pisou, nem quis saber Mas eu vou te provar que sou um homem que não chora Não preciso de você Abusou, me usou, descartou e jogou fora Me pisou, nem quis saber Mas eu vou te provar que sou um homem que não chora Não preciso de você O que chama e não responde Será que de mim se esconde? Eu não sei por que razão se afastou de mim Tô ficando assim sem graça, quanto mais o tempo passa Mais eu sinto que esse nosso amor chegou ao fim Acho que mereço uma explicação Não é justo que você me deixe assim Abusou, me usou, descartou e jogou fora Me pisou, nem quis saber Mas eu vou te provar que sou um homem que não chora Não preciso de você Abusou, me usou, descartou e jogou fora Me pisou, nem quis saber Mas eu vou te provar que sou um homem que não chora Não preciso de você Abusou, me usou, descartou e jogou fora Me pisou, nem quis saber Mas eu vou te provar que sou um homem que não chora Não preciso de você Abusou, me usou, descartou e jogou fora Me pisou, nem quis saber Mas eu vou te provar que sou um homem que não chora Não preciso de você Não preciso de você Não preciso de você Bamu, descartou e jogou fora